Bem, é... Bom dia, tarde e noite. Mais um vídeo aqui no Gano Ratero da Vida, eu sou eu, Kai. E esse vídeo aqui é um FD de anime. Anime de temporada, temporada passada de... Oxi que é o outono, tá? Mouse aí, tô atristando a câmera aqui porque... Ó, um pouco mais pra frente. E minha gata tá meio surtada e ela tá mexendo nas coisas. Ela tá estranha. De todo modo, anime de temporada, deixa eu ver o que é a temporada mesmo? Temporada de outono mesmo, tá? É a temporada passada e tem alguns animes que eu achei interessante. Tá no penúltimo, se não me engano, tem mais esse e mais um só. E também tem um de clube do anime, mas é outra história. Daí eu já chego literalmente nos animes da temporada de agora, que eu tô terminando. Tá acabando, ou seja, vou pra temporada, se eu não me engano, da de... Verão. Acho que é verão. Ou inverno. Acho que não, acho que é inverno. É inverno. Temporada de inverno é a próxima. Sai, gata, sai. Você tá louca. Você tá muito estranha. Aí, esse anime aqui, então... Desculpa, é uma estrela da gata. Ela tá muito estranha. Não sei porquê. Ela tem umas paranoias com algumas coisas, mano. Uma surta de vez em quando. O nome do anime, então, é Yuzuki-san-chi no Yonkyou-dai, tá? Eu vou gravar a tela pra vocês verem também o anime comigo, aqui numa anime list. É esse anime em questão. Anime, então, de outono, né? É apenas 12 episódios. Anime bem curto. Uma temporada só, uma sessão só. Lançado aqui de outubro a dezembro, fica aí, gata. E é basado no mangá, tá? Esse Yuzuki-chan... Yuzuki-chan. Yuzuki-san. Paragata. Paragata. Yuzuki-san no Yonkyou-dai. E o mangá é esse aqui. É um mangá de, eu não sei quantos volumes, mas tendo publicado desde 2018. Então, faz uns bons aí seis anos de mangá. Pouco menos, né? Seis, cinco anos de mangá. Cinco anos de mangá, né? Para agosto de 2018. Cinco anos de mangá. Um slice of life, um mangá mais shoujo, um mangá mais tranquilo. Uma história mais calorosa, de dia a dia, com personagens legais. E a história seguinte, né? Temos ali quatro irmãos, que são esses quatro irmãos. O mais velho, que deve ter uns 24, 25 anos no máximo. Professor, formado em faculdade. Esse aqui, o um pouco mais novo, deve ter uns, se eu não me engano, 15. O irmão dele, que é um ano mais novo, ou menos que um ano mais novo, tá na mesma série. Ambos, mas ele tem um pouco menos de um ano de diferença. Que tá na mesma série. E o pequenininho, que é o jovenzinho aqui, que tá no pré-escola, né? Alfabetização. É o nome deles que eu não decorei. Tem o Gakuto, que é meio que o menininho pequeno, né? O Gakuto é o menorzinho. Tem o Hayato, que é o mais velho. Que é o de terno, que é o professor. Tem o Mikoto, que é o responsável, um ano mais velho, quase um ano mais velho que o intermediário, assim, né? Bem caçula, mas intermediário. Que é o Minato. E o Minato meio que funciona como, dentre os quatro, o mais central dos quatro adolescentes. A narrativa da obra, ela vai mais no ângulo do Minato, tá? E um pouco menos no ângulo dos outros irmãos. Na verdade, ele é bastante protagonista mesmo. E acaba que o Hayato, o Mikoto e o Gakuto, eles são mais suporte em volta do amadurecimento e da vida do Minato. Apesar de ter bastante destaque também, em certo sentido, os outros personagens, né? Os outros irmãos. E a família de quatro irmãos, onde a mãe e o pai faleceram no acidente. Se não me lembrar, acidente de carro, alguma coisa do gênero. Faleceram juntos, né? E eles ficaram literalmente dependentes do irmão mais velho. E o irmão mais velho, como o irmão mais maduro, fazer a faculdade e tal. E tem que criar os três irmãos mais novos. E essa é a história de Uzuki-san, Chi no Yonkyou Dai. É um plot bem bom, assim, pra um slice of life. E bastante competente. Cada irmão, logicamente, uma personalidade, né? O Hayato é super protetor, né? Cada dos irmãos mais novos. O Mikoto é o sábio, o centrado, o tranquilão. E ao mesmo tempo, até certo sentido misterioso. O Gakuto é o maduro, o mais maduro da família, o mais adulto da família, apesar de ser o menor deles. E o Minato é o mais criança normal. Criança com birra, criança com sentimentos, criança confusa. Tira a pata ali. Criança enérgica. É no sentido de impulsivo, destrutivo. Que quer ter peso e importância na família e tropeça nas próprias pernas. O Minato tem uma melhor amiga, que é da mesmaidade dele também. Um pouco mais nova que o Mikoto. Que é a Uta. A Uta, Kirishime, é filho de uma policial. Que é separada, se não me engano, do marido. E a Uta mora com o vô, acho que o vô materno, e a mãe. Numa casa em frente à casa dos quatro irmãos. E tem o Aka, que é o irmão dela, mais novo. O Aka é da mesma faixa etária que o Gakuto. Vai na pré-escolinha e tal. O Aka é um menino normal. Assim, uma criança normal. O Gakuto é uma criança surreal. É bastante inverossímil, porque ele é maduro demais. E o vô aqui, o Torajirou, que é o vô do Aka e o vô da Uta. Ele ensina o Gakuto a jogar Shogi. E eles criam uma amizade. E ele aprende muito com o vô do Aka e da Uta. E aprende no sentido mais pleno da palavra. E a Saki é a mãe deles, tá? Do Aka, da Uta, a Saki é a mãe. O Yuma, eu não lembro o que ele é. Amigo de alguém. Amigo dos irmãos aqui, eu acho. Ele é um dos caras, colegas do Minato, talvez. Ou da Mikoto. Do Mikoto e do Uta, né? Ele tá aqui no círculo de relações com a Uta, com o Minato. E o Yuma também tá ali. Mas eu não lembro especificamente o que acontece com ele na história. Mas ele é bem suporte. Então, o ponto do Torajirou, que é o grande sênior, né? O mais velho aqui. É o como ele é legal. E ao mesmo tempo, obviamente, medonho, né? Tem medo de relacionar. Não tem medo de se enfrentar, se elas não é com ele. As crianças têm um pouco de pavor, né? Mas aí elas vão, principalmente o Gakuto, vão se aproximando. E daí, lentamente, vai se construindo ali uma relação entre os vizinhos. E claro, a Uta e o... Qual é o nome do mais novo? E o Minato, um dos mais novos. O Minato vão fazendo uma amizade, que é uma amizade de aqueles amigos de infância. Que tem um afeto meio, talvez, possível de namoro, tá? Incluindo a Uta é chamada pra namorar com o menino. Ela meio que não sabe o que é namoro nem nada, meio que aceita. E meio que o Minato fica feliz, porque é a melhor amiga que tá namorando. E depois ele vai descobrindo que ele não gosta tanto. E aí tem todas as tretas de como ele meio que tem ciúme da amiga. E esse ciúme meio que é um ciúme romântico também. E vai construindo a relação, assim, de afeto dos dois. Ao mesmo tempo, tem episódios de cada um dos irmãos, né? Eles têm destaque, né? E cada história pontual de cada um dos irmãos, na interação na família, ou com os amigos, com os vizinhos. Vai se desenvolvendo e desdobrando um anime agradável, com uma tracionária bacaninha. É uma animação funcional, nada sensacional, nada extraordinário. Mais redondinho, assim, sabe? Bem feito, bem entregue. Com bastante calor humano, carisma. Interações e plotes estáveis. Mais conflitos pontuais interessantes também. Dramas existenciais e da família que vão sendo desvendados. Tipo, o menorzinho, o Gakuto, ele tem, assim, uma reunião de pais, né? E ele não quer atrapalhar o irmão mais velho, que é o Hayato, ou os outros irmãos. Ele não conta pros irmãos. Ele pede pro Torajiro ir na reunião dele. E acompanha ali o Aka junto, que é o melhor amigo dele, né? E daí eles descobrem que ele vai ter reunião de pais. E invade a reunião de pais, a família inteira. Pra prestar respeito ao Gakuto. E tem umas coisas bem assim também. A Saki também é jogada pra escanteio da reunião. Elas ficam sabendo depois. Mas tem umas coisas bem, assim, pontuais, assim, de conflitos diários, né? O Yamato, ele sempre trabalhando, sempre se esforçando, exausto. E aí os irmãos querendo fazer uma armita pra tirar um pouco do tempo de trabalho dele. E não deixar ele cuidar de todo mundo. E querem aprender pra, principalmente, o Minato, né? Que é aprender as coisas pra ser responsável, ser maduro. Entre outras características. E é um anime muito bom, cara. Mas é um anime também que não é lembrável. Não tem nada de memorável. Ele é bem esquecível, sabe? Você viu o anime. Acabou a temporada. E meio que você... Tá bom, acabou. Aí você não fica pensando. Nossa, quero a segunda temporada. Quero a continuação. Você pensa. Ok. É um anime de matar o tempo. É uma sessão da tarde. Não é um anime que te fisga. E que te mantém vinculado com a esperança que ele continue. É um anime que é bem morno. No certo sentido. Porque não tem nenhum grande conflito de relacionamento. Ou um conflito de amor. Ou até você pode pensar que talvez, mas acho que é estranho. A Saki ficar mais próxima do reato como par romântico. Mas a Saki é bem mais velha que ele. E ela... Não sei se ela é divorciada. Acho que ela é divorciada. Acho que ela não é... Não é falecido. O pai do Aka e da Uta. Acho que é só divórcio mesmo. Mas a Saki tem um vínculo de amizade. Porque são pais solteiros, né? Ou pais... Entre as papais, né? Que o Yamato não é pai dos irmãos. Mas é como se fosse, né? Até falam. Nossa, você é um pai bem novo, né? Mas não é, né? Como se ele fosse, né? Mas tem umas piadas internas assim, né? Relativa à família. Se eu não me engano, o Yuma é o que se declara para a Uta. E faz namoro com ela por um tempo. Com a certeza. Não tenho certeza, não. Mas pode ser ele o namorado por um período de tempo bem curto, aliás. Da Uta. Até que depois eles resolvam... Ela resolva terminar. Porque eles não entendem que é namoro. É uma coisa que ela não dá valor. Ela trata mal o namorado. Ela não tem... Ela não entende o que é namoro, né? E a amizade, ela entende. E a amizade é com o Minato. Que é o melhor amigo dela, né? E ela se afasta do Minato. Tem um mal-estar e tal. E ela é bem masculina. Ela é bem tomboy, né? A menina masculina e tal. Que gosta de brincar com brincadeiras masculinas e tal. Ela não é afetiva nem nada. Mas ela tem uma trajetória mais brincalhona meninão, né? Por assim dizer. O que não é também tão assim... Desenvolvido, por assim dizer, nesse lado mais... Tanto é que ela é confundida pelo Minato na infância com um menino. Ele não sabia que ela era menina. Ele pensava que ela era menino. E tratava ela como menino. E ela, de fato, parecia um menino. Na sua... No prézinho, assim. Na alfabetização. Quando ela tinha a idade do Waka, mais ou menos. Um pouco mais velha, talvez. Então a Kirishima, que é a Uta, ela tem umas fases, umas camadas também. E o Minato também tem umas camadas da infância dele, do crescimento dele. E entre outras coisas, né? De todo modo, eles são vizinhos, né? E amigos de infância. E é bem interessante todo o relacionamento deles, em geral. Assim, as festas familiares. As ajudas um no outro, né? Os conselhos, principalmente dos pais de família. Os irmãos, assim... Assim, cada irmão tem uma espécie de broderagem. Amor platônico pelo irmão mais novo. O Mikoto é um superprotetor com o Minato. O Minato é um superprotetor com o Gakuto. E eles têm essa pegada de um ter grande proteção com o outro. E aí tem todo um esquema ali de... Ah, meu irmãozinho fofo que nasceu depois de mim. E blá, blá, blá. Como eu quero cuidar dele, não sei o que, não sei o que lá. E o Hayato, como irmão de todos eles, é com os três mesmo. Não tem, assim, uma escolha ali. É um irmão que corresponde a esse tipo de amor... É... É estranho até, né? É um amor incondicional pela família. Com os três irmãos, tá? E é uma história bonita. E agradável. Mas, infelizmente... Neutra, tá? Infelizmente é neutra. Não posso dizer que é uma coisa que eu... Estou, assim, esperando... Ansiosamente por continuação. Pra mim, ter continuação não faz muita diferença. Eu acho um bom passatempo. É um anime adequado. Um anime competente em todos os sentidos. Com plot e arcos de personagem e episódios muito interessantes. Com desfechos bons. É... Tem até uma historinha dos irmãos. Não me engano, no fim do anime. É um conto da família. Com curiosidades e tal. É... Dos irmãos. E... É tipo uma espécie de preview, né? Mas um preview diferenciado. Né? De episódio. E é isso, cara. É um anime caloroso. Um anime agradável. É um slice of life muito redondo. Assim, recomendo de verdade. Por não ter falha ou erro. É um dos melhores da temporada nesse estilo. E... Assim... É bom. É simplesmente muito bom. Eu não sei nem quem é o autor dele, né? Nem pesquisei aqui. Vamos lá pra cima de novo. Depois... Eu não vou brincar muito aqui com as imagens. Que eu tô acabando o vídeo já. Mas só pra ver o autor ou a autora, né? É a Shizuki Fujisawa. É uma autora que faz a história e a arte. E a Shizuki Fujisawa trabalhou com outras obras. Vamos ver quais. Tal qual essa obra romântica. Que é o Hatsuharu. Haren Lodge. 2014, 2006. Animes mais curtos, talvez. Não é um shot necessariamente, mas... Animes slice of life ou de romance em geral, né? E, logicamente, esse também. Que é a obra mais recente dela. Uma das obras mais recentes. Ela tá trabalhando aqui em 2020. Nesse show... Souzetsu Katomoi. Amor não correspondido. Souzetsu. High spec Yoshida. Eu acho que ela terminou esse mangá. Ou tá fazendo dois ao mesmo tempo. Porque aqui não dá pra saber se ela terminou ou não, né? Pode ter terminado já. Pode ter acabado já. Ele tá lançando aquele dele em 2020. Esse aqui ainda tá em andamento. E aquele tá junto. Ela tá lançando duas obras ao mesmo tempo. Sendo sincero, eu não vou pesquisar e não vou atrás. Mas são obras de qualidade, tá? Com bastante primor. A autora é legal. Tá? O anime é redondo também. Não tem nada a declarar negativamente. O estúdio que faz ele é o estúdio Shuka. Estúdio um tanto não famoso, né? Com bastante obra até. Obras icônicas. Boas obras. Tem boas obras. É, tem boas obras. É um bom estúdio. Um estúdio redondo. Que faz obras slice of life muito boas. Que nem o Natsumi. Faz obras tal 91 Days. Que é um anime muito bom. Durarara ele fez também aqui. Bacana. É, ele faz obras boas. Assim, mas ele tem pouca diversidade. Em geral, né? Ele trabalha com um círculo mais restrito. Pelo menos em animes, né? Mas é um estúdio bacana também o Shuka. Em geral, né? Então é isso, pessoas. Essa é a recomendação, né? De anime de temporada de outono passada. Esse anime aqui que não é estrelato nem nada. É um anime básico. Mas é ótimo pra você acompanhar na temporada. Assim, não é errado. Não tem erro, na verdade. Não tem nenhum erro. E é só acertar. É um anime de coração caloroso, por assim dizer. Que aquece o seu coração. Tá? É isso. Até a próxima aí. Que é o último, talvez, da temporada. No caso de outono. Acho que vai ser o último review. E daí tem o do Cobra também que eu vou fazer. Mas o Outono Pobra é do... Do fórum do anime. Não é de anime de temporada passadas recentes, né? Mais antiga. Mas é isso. Então é até a próxima aí, galera. E falows. Obrigadão. Falows. Trato. Trato.